Maria Antonieta de Las Nieves, a chiquinha, testa positivo para a Covid-19, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, Maria Antonieta de Las Nieves, a eterna chiquinha do Chaves, de 71 anos, revelou em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 30, que testou positivo para a Covid-19, para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras, online nós temos duas lojas parceira, uma delas se chama, Magaluyá, outra é a loja americana, link, logo abaixo da descrição, boas compras, na postagem, a atriz mexicana tranquilizou os fãs e disse que se sente bem, a famosa também afirmou que está com sintomas leves e isolada, recuperando-se em casa, queridos fãs, amigos, amigos, que e familiares, apesar de todos os cuidados que sempre tive para não contrair Covid-19, testei positivo ao fazer o exame, revelou ela, me sinto bem, estou em casa, estou muito tranquila e melhorando a cada dia, parece que só tive um resfriado comum, nada de grave como andam publicando por aí, aproveito para desejar a todos um feliz 2022, completou Maria Antonieta de Las Nieves. Maria Antonieta de Las Nieves deixa a todos babando recentemente, a Eterna Chiquinha deixou a web babando com uma publicação nas redes sociais usando apenas um biquíni. A veterana chamou a atenção pela ótima forma e ganhou inúmeros elogios dos usuários do Twitter. Fazia muito tempo que eu não usava biquíni, revelou a famosa. A imagem repercutiu no mundo, mas por algum motivo a atriz excluiu o post do Instagram. Uma segunda foto foi compartilhada, com o mesmo biquíni, mas feita de outro ângulo. Desfrutando a natureza com minha família. Quase oito meses que não estamos todos juntos, declarou. Maria Antonieta de Las Nieves, aliás, a Chiquinha, sempre teve um excelente físico, reagiu uma fã no Twitter. Por que a Maria Antonieta de Las Nieves tem aos 70 anos um corpo melhor do que o meu aos 23, questionou outra. Contudo em cima aos 70 anos, reagiu uma terceira. A atriz estava no ar até o ano passado no Brasil e em várias partes do mundo no seriado Chaves. No Brasil, a atração saiu do ar após questões contratuais envolvendo a família de Roberto Gomes Bolanhos e a Televisa. Gostou do conteúdo?